Com a crise financeira instalada pela Covid, muitas pessoas tiveram que ajustar as prioridades e decidir o que deve ser pago de acordo com o orçamento familiar. Como consequência, as instituições financeiras já observam o número de inadimplentes subindo. O orçamento de muitas famílias mudou desde que a pandemia teve início. Não é pequeno o número de pessoas que perderam o emprego por causa das empresas que tiveram que fechar. Diante desse cenário, para quem está sem trabalhar, ficou quase impossível não atrasar a fatura do cartão de crédito. Uma das saídas encontradas pelas operadoras é a promoção de mutirões de negociação das dívidas e com a oferta de condições bem atrativas. A gente facilita ao máximo, a gente está dando até 90% de desconto em cima dos encargos, onde a gente pode fazer um parcelamento com entrada, uma entrada que ele possa pagar e um parcelamento até 18 vezes com taxas diferenciadas. Diego possui três cartões de crédito, mas não passa perto. O operador administrativo calcula tudo muito bem antes de fazer qualquer compra. Eu procuro só utilizar o cartão em cima do que eu recebo. Faço a minha base financeira de quanto eu recebo no mês e procuro só fazer esses gastos em cima do que eu recebo. E também, quando eu faço a compra, eu procuro pagar primeiro o que eu já comprei, para poder fazer uma nova compra, para não transformar minhas dívidas naquela bola de neve, para depois não ficar ruim no meu orçamento e eu não conseguir pagar o cartão. Pagar as contas em dia é fundamental na manutenção do poder de compra. O acesso ao crédito, por exemplo, é bem mais facilitado para quem não está inadimplente. E para não entrar no vermelho, a principal dica é ter prudência. A gente precisa ter educação financeira. O que é educação financeira? É viver de acordo com as suas possibilidades. É protelar ao máximo o gasto com bens que não são necessários. A gente gosta muito de comprar equipamentos eletrônicos, por exemplo, sapatos ou roupas. Mas isso só deve ser feito preferencialmente à vista. E essa é outra dica. Sempre barganhe menor preço.